Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Segundo informações do site Ofuxico, Pelé volta ao hospital após internação e cirurgia no Colom. Mas, antes de falarmos sobre esta notícia, peço que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, vamos para a notícia! O rei do futebol está no hospital mais uma vez. Pelé deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein nesta segunda-feira, agora, contudo, a visita é de rotina em vez de outra urgência. Ele faz aplicação de medicamento apenas no local, por isso foi visto pelos corredores à noite. A informação é de que ele estaria internado e preocupou os fãs, mas logo a assessoria de imprensa do ex-atleta tratou de explicar do que se tratava. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição. Bem-vindos no hospital, pulmão! MFG